Pessoal, Clayson do canal Conhecendo Rações, hoje vamos falar aí de mais um produto da empresa BB Alimentos. Trata-se da ração Finutrato Nature, qualificada como natural, na categoria Super Premium para cão filhote, raças pequenas e médias, ela aí não especifica o sabor, sem aromatizantes artificiais, sem corantes e sem transgênios. Vamos dar uma olhada no produto então. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal caso não for inscrito, tocar o sininho para receber todas as notificações e deixar o joinha para cada vez mais a gente trazer mais produtos para o canal. Os produtos que vocês veem aqui nós pagamos por eles, tá bom? Estamparia muito, muito bonita mesmo e uma embalagem muito boa. Uma embalagem reforçada, com válvula na lateral, então uma embalagem muito boa e a embalagem aprovada aqui no nosso canal, tá? Vamos começar aqui então pela composição básica do produto, pela qualitativa do produto. Farinha de vincelos de aves, ótimo como fonte de proteína. Farinha de salmão, mais uma fonte de proteína. Ovo integral em pó, mais uma fonte de proteína. Sorvo integral moído, vai trazer fibra, vai trazer também proteína. Hidronizado de fígado de aves e suíno, ótimo, ajuda aí também bastante na palatabilidade. Óleo de aves, bom. Farelo de coco. Farinha de maçã, farinha de linhaça. Polpa desidratada de beterraba, vai ajudar aí também no trânsito intestinal e imunidade. Vegetais desidratados. Cenoura, ervilha, batata doce, ótimo, boa fonte de carboidrato. Beterraba, salsa, abóbora. Traz aí também, dentre outras, fibra, ajuda bastante também no trânsito intestinal. Salsão, espinafre, cúrcuma, levedura autorizada de cana-de-açúcar, biomassa de microalga, ótimo. Ajuda aí também no desenvolvimento aí da cognitiva do cão. Sal, vamos dar uma olhada no sal. Afinutrato, costuma pisar na bola no sal, né? Mais vitaminas, mais minerais, biotina, para o pelo, ótimo. Extrato de alecrim, extrato de chá verde, tocoferol. Todos esses são os antioxidantes aí naturais. Ótimo, nota 10. Hexametafosfato de sódio. Prevenção aí dos tartarmos nos dentes. Extrato de parênteses celular de levedura. Ótimo, osmosa aí, né pessoal? Imunidade, intestino. Bentonita, ótimo. Zeólica, para tirar um pouco a vida das fezes. Iuca, para tirar um pouco a vida das fezes. Condroitina e glucosamina. Ótimo aí, para o reforço aí nas articulações, né? Vamos partir então para os bens de garantia. A proteína, 28% desse mix proteico, bom, muito bom, tá? Extrato etéreo, 16% de gordura, fonte de gordura boa aí. Matéria fibrosa, 3,5%, ótimo. Matéria mineral, 9,5%, talto. Uma ração como essa, qualificada aí como natural, que tem alguns ingredientes bons aí, né? A maioria aqui dos ingredientes são muito bons. Deveria estar muito abaixo disso aqui, tá? Algo aí entre 6, 7, 8. Passou disso, não é legal. 9,5%, talto, a matéria mineral dela. O que mais que temos aqui? Sal, 3 mil, talto também. O sal ideal é 2 mil, 2 mil para baixo. 3 mil é alto, tá? E o sal alto aí, a quantidade exagerada de sal, você já sabe, né? E vamos achar aqui a energia metabolizável do produto. Cadê? 3.950, boa energia metabolizável, tá? Muito boa essa energia mesmo. Pessoal, um dos motivos aqui que pode ter feito aqui essa matéria mineral subir, de repente pode ser essa farinha de salmão aqui, né? Ao invés de ser farinha de carne de salmão, pode ser cabeça e espinha, né? Isso pode ter feito, então, essa matéria mineral aí subir, tá? Então, um ponto negativo. Pessoal, ponto negativo para mim aqui, ó. Eu não gostei. Eu até notei aqui o sal. 3 mil de sal, né? Não gosto. Acho que o sal mais equilibrado ali para o cão é de 2 mil. Até para baixo um pouquinho. E a matéria mineral, tá? Esses dois itens não me agradavam. Mas, de modo geral, eu gostei bastante. Ainda mais aí por ser qualificado como natural. Vamos trazer aí os antioxidantes artificiais, né? Preço. R$165,10 quilos. R$16,50 quilos aí na embalagem. Isso depende da região aí ou de onde você encontrar o produto. Às vezes mais, né? Às vezes até menos, né? Essa é mais ou menos a faixa de preço dela. E 10 quilos também, pessoal. Mesmo sendo aí para raças aqui, ó. Pequenas e médias. 10 quilos eu acho. Não sei. Se vai dar aí, tá? Para passar esse mês legal aí. Dependendo do cão, né? Mas você me diz aí o que achou do produto. Coloca para a gente nos comentários. Qual a sua experiência. Se gostou, não gostou. Se gostou do vídeo. Se gostou de conhecer o produto. A proposta eu acho bem legal. Por quê? Porque você não vê aqui caramelo, né? Você que não vê farelo de trigo, farelo de soja, né? Não vê aí BH nem BHT. Então eu acho a proposta bem legal. Pessoal, o grão. O cheiro é muito bom. Muito agradável. Tá? E ela não tem cheiro artificial. Ela estampa isso aí. Não tem corante. Ela estampa também que não tem corante. E a discrepância aí nas cores dos grãos. Uns um pouquinho mais claros. Outros mais escuros. E é justamente aí pela falta decorante. Tá joia? Na sequência, você fica então com o grão que eu gravei para vocês. Tá joia? Fica assim e a gente se vê. Pessoal, esse é o grão da Finutrato Naturi. Super prêmio. É cão filhote. Raças médias e grandes. Sem corantes, sem aromatizantes artificiais. E ela é qualificada como natural. O grão é um grão muito bonito. Bem acabado. Bem acabado. A embalagem traz aí a pálvula. E é uma embalagem muito boa. Tá? O cheiro é muito bom. E o grão é um grão realmente adequado para o cão filhote. De média e grande porte. Tem uma gordura muito boa. O cheiro, como eu já disse, é muito bom. Esse é o grão. O grão é um grão adequado para o cão filhote. Deixa para a gente aí nos comentários. Qual a sua experiência com o produto. E o que você achou aí do grão. Se já conhecia, se não conhecia. Se já conhecia, se não conhecia.